E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar para vocês os pontos positivos de ter uma moto de trilha adaptada E antes de começar já, se inscreva no canal se não for inscrito Deixa o like, vocês vão estar ajudando muito o canal E ativa o sininho das notificações Sempre que tiver saindo vídeo aqui no canal, vocês vão estar recebendo, beleza? Bom pessoal, essa daqui é a minha motinha É uma bros de trilha adaptada Com motor de estrada 200 Então ela bate de frente com a CRF Bate de frente não, mas ela acompanha bem a CRF 230 Então eu vou estar mostrando para vocês os pontos positivos São cinco pontos positivos Primeiro ponto positivo da moto é Ela é uma moto leve, é uma moto fácil de andar Não precisa se incomodar assim com um peso Qualquer um consegue andar tranquilo nela Beleza? Segundo ponto Por ela ser uma moto tanto o quadro ronda quanto o motor ronda Então é um motorzinho 200 cilindrada da estrada Ponto positivo é que você encontra a peça até debaixo das pedras Se duvidar, tira fora essa pedra aqui, você acha uma peça embaixo Então é uma moto assim fácil, mecânica, você não se incomoda, difícil dar problema E se dar problema são bem fáceis de achar as peças Terceiro ponto Terceiro ponto, suspensão É uma suspensão muito confortável, tanto na parte da frente quanto na parte de trás É uma moto com a fácil pilotagem dela Vamos simplificar, você consegue pilotar ela fácil, ela é confortável, macia Então é uma moto assim que dá para agradar todo mundo Quarto ponto positivo dela, eu já falei junto com o terceiro ponto que é da suspeição Que vem a posição de pilotar, é uma moto que qualquer piloto fica bem em cima Qualquer piloto consegue fazer as curvas bem, consegue subir barranco bem Então a moto que entra nesse ponto aqui, ele pega os outros também Pega com o ponto de ser leve, de andar É muito boa, não tem o que se queixar da pilotagem da moto Segundo ponto positivo é aqui na frente Freio a disco Esse bichinho aqui ajuda muito Por que o freio a disco ajuda muito? Porque ele é mais eficaz Tu freia ele, ele responde logo, ele freia melhor Não que o freio a tambor seja ruim Mas freio a disco é outra coisa excepcional que essa moto tem Bom pessoal, esse foi um vídeo rápido mostrando os 5 pontos positivos dessa moto Espero que tenham gostado Praticamente um ponto interligou no outro Mas são 5 coisas boas, legais Que tem nessa motinha, o bros de trilha com motor de estrada 200 Beleza? E agora eu vou fazer um vídeo específico de 5 pontos negativos da moto Fiquem ligados que na próxima semana vai estar saindo esse vídeo Beleza? Fui 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto